Outra das oitavas de final da Copa Sul-Americana, muitos torcedores também acreditavam no placar elástico, exatamente 3x0 pela superioridade técnica que tem o vovô diante dos bolivianos com todo respeito ao time do The Strongest, mas o Ceará atropelou, não quis nem saber e fez história, está nas quartas de final da Copa Sul-Americana com direito a festa do tamanho da história que faz o melhor time da edição dessa competição. Foto na frente do estádio para registrar um dia histórico, algo especial merece então casa cheia, alvinegros, alvinegros e mais alvinegros presentes. A gente gosta de dizer que a panela de pressão hoje vai estourar, porque vai estar cheia de torcedor, cheia de preto e branco de coração. Torcedor do Ceará, todos sabemos a torcida que chega junto, apoia realmente o time e o momento é histórico. Foi o primeiro time a terminar a fase de grupo da Sul-Americana com 100% de aproveitamento, primeira vez na história, isso é histórico de qualquer forma, tanto para o futebol sul-americano quanto para o nosso time. Essa galera toda foi acompanhar a decisão do primeiro mata-mata do vovô contra um time de fora do país. E vai dizer para o torcedor que tem vantagem, que não precisa nem ganhar para avançar. Nove empates no Brasileiro não dá, né? Tem que chegar à vitória, que já faz tempo que não vem a vitória, né? E hoje vai ser o dia. 3x0 o Vozão hoje. 3x0 o Jumento já cantou a pedra, viu? Jumento do Vozão disse que era 3x0 hoje. Você acredita no gol de futebol? Acredito. Volta do Mendoza, Lima, Zé Roberto no ataque, a gente vai fazer 3x0 fácil hoje. O mais importante é fazer realmente um jogo de encher os olhos do torcedor e trazer essa tão sonhada classificação. O clima não tinha como serou. Confiança lá em cima, no time que passou por todos os adversários até aqui na competição. 3x0 o Jumento será hoje, 3x0. 3x0. 2 gols do Mendoza. Tô famoso, mãe! Apoio gigante para demonstrar todo o carinho pelo clube do coração. A turma foi chegando. E isso é só uma parte dos mais de 46 mil apaixonados presentes. Pela campanha produzida até aqui, o torcedor alvinegro não veio ver apenas a garantia entre os oito melhores da competição. E sim, uma nova grande atuação aqui na Arena Castelão. O Ceará, dentro de casa, já bateu o Independiente da Argentina, o Laguaira da Venezuela, o Cabadeiro do Paraguai. Chegou o momento de tentar superar novamente os bolivianos, o The Strongest. A pressão foi iniciada com a presença do artilheiro, que estava de volta ao time. Mendoza tocou para a Vina finalizar. E o goleirão Vizcarra quase vacilou feio. Os donos da casa partiram para cima. E o povo alvinegro estava junto. Não é fácil enfrentar um cenário como esse. Os torcedores fizeram um espetáculo. Criaram um som ensurdecedor no estádio. Foi difícil para a gente se falar no jogo. A gente teve que se comunicar por sinais durante a partida. Por gestos, porque a gente não escutava nada. Só os gritos da torcida. E a festa cresceu quando a bola foi de encontro ao volante Richard. O cara acertou o pé. Oitavo dele com a camisa alvinegra. O primeiro desde o retorno ao clube. Dedicar aí para minha família, para minha esposa. Estou esperando mais um filho aí. Para minha mãe, que me cobra toda hora para estar chutando gol. Hoje me mandou um WhatsApp antes do jogo. Chutando gol. Está aí, Dona Yolanda. Deu bom. Inclusive, foi um gol muito parecido com o que ele fez diante do Oete. Na busca pelo acesso à Série A. A primeira passagem pelo clube. Apesar que a gente brincava em 2017 que eu tinha que finalizar mais. Que eu tinha a oportunidade de finalizar. E eu falava que só fazia gol importante. Então, fiz um gol importante lá em 2017. Hoje fui feliz. Mais um gol importante. Que abriu caminho para mais uma partida dominante na Sula. Três minutos depois, teve essa jogadaça pelo lado esquerdo. Zé Roberto serviu e Vitor Luiz fez o segundo. O torcedor que vibra com o primeiro gol, vibra com o segundo gol, finalmente. O grupo como um todo tem crescido. Eu acho que voltaram-se os atletas que estavam fora. Voltaram os atletas que estavam com Covid, lesionados. Então, isso faz com que essa competitividade interna o Ceará ganhe. Ganhe opções. O Ceará estava disposto a atropelar. Após a sobra, Vina bateu o cruzado. E Mendoza mandou para as redes. Logo no retorno ao time, seria o terceiro antes mesmo dos 30 minutos de jogo. Só que o colombiano estava em posição de impedimento. O gol foi anulado após a revisão do barco. Nada que tenha atrapalhado. Até porque o ritmo do segundo tempo também seguiu forte. O torcedor pode ter certeza que esse grupo de homens, o qual veste a caniza do Ceará, independente dos onços que iniciam, tem totais condições de buscar algo grande nessa temporada e oferecer ao torcedor, que é isso que eles têm trabalhado a cada dia. Independente do resultado, mas a seriedade, o profissionalismo e a entrega deles é merecedor de algo grande ao longo da temporada. E a competência. Vitor Luiz tentou em uma das especialidades dele. Mas quem aproveitou foi Lima no rebote. 3x0. O placar de encher os olhos em qualquer fase eliminatória. Imaginem uma competição internacional. O The Strongest até ficou próximo de diminuir. Mas o Ceará também teve a chance de transformar o jogo em uma boa goleada. Desperdiçou várias oportunidades. Mendoza chegou a acertar a trape. O importante é que o time voltou a vencer e também convencer dentro de campo. Todo mundo do lado alvinegro produziu muito bem ontem na Arena Castelo. Hoje o que nós vimos da torcida foi algo impressionante desde a chegada. E ao final, ver essa comemoração nos motiva e nos incentiva ainda mais. Ceará classificado. Toro de uma das vagas na fase quarta de final. E se o povo alvinegro acertou o placar, está mais do que liberado. Continua sonhando. Vai seguir. Vai ser campeão invicto igual no campeonato nordestino. Ela tem que já se programar para comprar passagem para a Argentina. Não ia para Brasília, mas não vai ter. Vai ser na Argentina agora. O jumento já cantou a pedra. É campeão da Sul-Americana, viu? Campeão da Sul-Americana, o Vozão. Muito mais que um vício, muito mais que amor, é por você que eu vivo, meu glorioso vovô. O o o o o o o! Próximo, vamos!